A vida é registrada através de fatos e fotos que podem eternizar momentos em diferentes fases que fazem parte da trajetória de cada um. A fotografia são momentos eternizados profissionalmente ou de forma amadora, com a facilidade que a pessoa tem de usar o próprio celular. Para o profissional Igor Fontenelle, é documentar o dia a dia. O interessante da fotografia é que a gente vai guardar para sempre aquele momento que passou. Então isso é muito importante para mim como fotógrafo, que é uma coisa que me motiva, como para quem é fotografado, como casamento, aniversário, porque aquele momento que a pessoa passou, além de ficar na memória dela, ela vai poder recordar a nossa fotografia. O produto final de um trabalho fotográfico requer sensibilidade de quem opera através das lentes. Eu sempre gostei de fotografia, tanto que eu comecei com fotografando em celular, brincando, fotografando pessoas na rua aleatoriamente. Registrar momentos para que, quando eu estiver bem mais velho, tiver uma certidade de lembrar, nossa, assim era Parnaíba, assim era a minha vida, assim era a vida de tal pessoa. E hoje em dia, olha como mudou, tanto fisicamente como, com certeza, psicologicamente. Então, eu acho que foi o que mais me motivou na fotografia, conhecer, é guardar esses momentos. Para quem conhece os dois lados, de fotografar e ser fotografada, pode avaliar a importância desse trabalho, que cada vez mais está em ascensão no mundo atual. Fotografia é linguagem, né? Ele representa muita coisa. E a fotografia me chama muita atenção pelo fato de que mostra não só a pessoa, mas a personalidade dela, o que ela pode expressar. É bem interessante, porque eu conheço dois lados, né? Quando eu for fotografar, eu vou saber direcionar modelos que vão ser meus clientes também.